Luzes, câmaras e... Ação Em setembro, os teus domingos à noite estão a salvo com os filmes Transporter, Correio de Risco 3 Exterminador Implacável, A Salvação G.I. Joe, O Ataque dos Cobra E Homem de Aço Grandes Filmes Grandes Noites Especial, Heróis de Ação Domingos, dias 3, 10, 17 e 24 de setembro, às 22 horas Canal Hollywood, o cinema em casa Tchau, tchau.